Gente, eu não sei de onde que tá vindo esse sol, porque o céu tá tudo dublado, ó. Mas na rua tá sol. Eu tô feliz da vida? Eu tô. Eu tô indo agora pra praia, óbvio. Gente, eu pedi um rapi, rapidão. Aquele que chega em 10 minutos, sabe? Porque eu ia pra praia, mas eu vi que eu não tinha chinelo, né? Não tinha alaianas. Aí como é que eu ia pra praia? Eu não trouxe de Portugal, porque eu pensei assim... Ah, houve que no Brasil vai ter um monte de chinelo pra lá e pra cá, né? Vou nem me dar trabalho de carregar. Mas eu acho que o povo que vende chinelo é mais na praia, né? E como ninguém ia pra praia por causa que tava nublado... Ai, gente, olha que legal. Eu também não fui pra praia, entendeu? Hum, são alaianas mesmo. Gente, alaianas em Portugal custam uma fortuna. Ai, que eu peguei baratinho. Ai, gente, eu peguei do Brasil, obviamente. Olha que fofa as minhas havanhanas. Número 10. Isso aí. Tô pronta pra ir pra praia. Já coloquei aqui meu... Meu biquíni, né? Por baixo. Vamos ver, hein? Vamos ver. Eu quero um pouquinho em Copacabana. Que eu ainda não fui, sabe? Então, bora lá. Gente, supostamente hoje eu teria que ir pra Cabo Frio. Só que o tour de barco foi cancelado por causa do tempo que tava ventando muito. Então, eu vou pra Copacabana. Vou dar uma volta na praia. Vou pra Ipanema. E é isso aí. Olha que coisa mais linda. Eu amo. Eu faço, eu faço aí, vou botar de 10, de 10 passageiros que entram nesse assunto. Pelo que me parece, a árvore principal daqui é a palmeira mesmo. Ou coqueiro, né? Eu acho tão linda essa árvore, gente. Só na Avenida das Américas, na Barra, deve ter uma faixa com uns 12 shoppings. Gente, eu acho a coisa mais linda andar, assim, à beira da praia, o calçadão, esses quiosques, água de coco. Olha isso, que coisa mais linda. Eu vejo que a cultura da praia é muito forte aqui. Eu acho isso incrível, porque é uma vibe tão boa de renovar energia. Você vai lá na praia, toma água de coco. Cara, você volta outra pessoa. Eu vejo que eu trouxe aqui. Eu gostei ainda mesmo. Eu vejo que a cultura da praia é muito boa de organizar uma amICAD Alicez. E então, olha só, eu gostei. Não gostei. Eu gostei. Eu espero que a gente não goste de não gostar. Gente, tô voltando da praia, foi maravilhoso, eu fiquei meio assim, sabe, de filmar, né, em algumas situações, porque eu não sabia, né, essa coisa de segurança, andar com o celular, né, mas deu tudo certo, eu filmei um pouco pra vocês. Gente, eu tô olhando aqui os ônibus daqui, sei lá, eu acho que pelo formato das janelas, parecem ônibus de época, assim, sabe, me dão essa sensação. E aí, gente, voltei aqui da praia, aproveitei meu último dia na Cidade Maravilhosa, e foi incrível, graças a Deus eu tive essa oportunidade, É, tô muito feliz. E, gente, eu achei muito legal. O que eu achei de diferente? Eu vi, assim, muito comércio de rua. Aqui o comércio de rua, cara, é muito forte. Eu tava na praia, toda hora vinha alguém pra vender alguma coisa, de tudo, assim. Era biquíni, era comida, era bebida, tudo que você pôde imaginar o povo vendia. Caramba, eu até comprei aqui uma canga, né, com a bandeira do Brasil, claro, pra ter de lembrança, né. Gente, agora eu vou provar junto com vocês pela primeira vez esses biscoitinhos globo, né, e vamos ver. Tem uma embalagem muito fofinha, verde e amarela. Uma rosquinha, assim, que fofinho. Gente, é só ar lá dentro? Assim, a textura é legal, mas não tem gosto de gosto, né. Coisa que não tem gosto. Interessante. Gente, esse negocinho é feito do quê? É de batata, de... deixa eu ver se tá escrito aqui. Não contém glúten. Ingredientes. Polvilho azedo, água, gordura vegetal, ovos, leite, sal e açúcar. Hum, polvilho. Coisa que a gente não tem na Europa, né. Por isso que tem gostinho que eu não... Assim, não parece com nada, sabe, do que eu já comi? Gente, que estranho. Ao mesmo tempo que quase não tem gosto de nada, esse negocinho é viciante. É uma batizinha mais para fazê-los. Por favor, coloque seus petrinhos menores, mas como bolsa, sacolas e mochilas embaixo do assento da sua frente. Os compartimentos superiores são reservados também para as vagas maiores. Então, oій é. So, a gente não tem приб'll-te.